Bora! Sem dar risada, sem dar risada. Show do esporte! A gente tem muita risada no primeiro tempo. O Flávio... Coitado do Flávio, coitado do Flávio. Coitado tem que ser profissional. Mas foi uma cena inusitada. Foi uma cena... Foi divertido. Vamos lá. O Flávio... O Flávio... O Flávio... O Flávio... Olha, o Flávio... Eu vou ver o que vai acontecer. Olha, Beckerbauer, Sorato. Mandando um abraço pro Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. Aqui nos bastidores. Ele tá vendo o Nenê na canhota. Toninho Cerezo tá aqui vendo o jogo. Nenê toca pro Aridelson que escorrega, Aridelson. Então agora o manda a freio. Aí, pessoal reframou da branca, agora o manda a freio. Nenê, ele que joga no São Paulo pro Clube. Joguei por 30 anos, quase 30 anos. Tá aí, Beckerbauer joga pra fora. Nenê vai bater o lateral. Show do esporte. Vamos lá, bom dia, Fábio. Tudo bem? E aí, parceirinho. Deixa eu ver essa caminha. É novo? Eu também? Só é? Ah, tá tudo bom. Porra, né, pro Timber do Stuttgart. O jogo continua. Vamos lá. Ô, Bento. Obrigado, meu amigo. Bento, já vou dar o ok aqui no caderno, beleza? Obrigado, Bento. Olha aí, quase, hein? O Daniel tocou. É foda. Tuta. Firme. Tuta. Lembrando da veste da Unida, eu esqueci de mandar o convite da veste do Vasco pra você, hein? Assim que acabar o jogo, eu te mando. Vamos lá, meus amigos. O nosso anterior, o Daniel Albuquerque foi best play. O Daniel Albuquerque chegou. Falou. Falou, tocou na bola. Foi best play. Tá de parabéns. Foi Keeper. Mísquito. Fala, Mísquito. Onde o teu time vai igual no Brasil, Itália 94 e você e o Borussia aí? Meu time não toma gol, mas também não faz. Está igual a Seleção Brasileira na final de 94, 0 a 0, mas na próxima vai ser diferente. Tamo junto, Mesquita. Já compramos um frango, uma bela, vamos fazer um trabalhinho ali para ver se o gol sai. Não, mano, compra um tremo de quatro folhas, que dá mais certo. Isso é despedido também. Tamo junto, Mesquita. Olha o gordinho da canhota, da direita, perdão. Não, meu, o craque do time tem a camisa 13 aqui, ele que é o craque do time. O craque do time é ele, pô. O gol mais bonito do campeonato foi o dele. Jogo paralisado. Estou dando um abraço para Gabriel Jesus. Semana que vem é você contra o Ricardinho, grande duelo aí. Tempeonato em inglês. Vou filmar de cima. Vou pegar o campo todo. O problema é aqui, mas depois eu te falo, depois eu te explico, depois eu te explico. Mas dia 15 a gente está lá, hein, Gustavo? Dia 15. Marzinho, ó. Tamo junto. A gente vai se falando da festa do Mascão, hein, Marzinho? Vou confirmar, vou confirmar. Olha o grande Rodrigo. Encontrei teu primo ontem lá no Tijuca, Igor. E te mandou um abraço. Bom domingo, Rodrigo. O Flávio. Vamos nessa, vamos nessa. Só faltou você chegar. Já estava aí. Aí, você falou que o Alexandre não ia vir. Ele deixou o jogo da vida dele para ontem. Maurão. 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 Maurão, o jogo da vida do Alexandre foi ontem. Show tem que continuar. Emílio Surita. Emílio Surita. Emílio Surita. Estou estivendo direto lá na Rádio Jovem Pan, Surita. Olha lá no pânico. Aí, Renatão. Emílio Surita. Renato. Olha o cruzamento. Quase, Eduardo Magrão. A bola saiu. Renato. Olha só quem chegou. Emílio Surita, o Felipe. Emílio Surita. Grande. Renatão, tamo junto. Vamos lá, gente. Deixa eu arrumar aqui. Desculpa. Desculpa. Desculpa, pessoal. Desculpa que a gente acabou nos atrapalhando, mas já nos arrumamos aqui. Estabelecendo a organização aqui no Show do Esporte. Michael Laudrup. Ari Nelson ganhar dele. Lá vai Ari Nelson. Teus Toscovi. Messi cortou. André Cruz. Eduardo Magrão. Professor Joaquim, sempre elegante. Marcelo Cesario. Nenê na canhota. Ele que joga no São Paulo Futebol Clube. Gotim. Joga no Atlético de Madrid. Vai sair do Atlético de Madrid. Pode ser que o time brasileiro contrate ele. Michael Schumacher. Sorato na direita. Essa vez o Clive saiu. Machucou. Machucou. Vamos fazer o seguinte. Jogo paralisado. Vamos tomar um café break. Daqui a pouco a gente volta. Vamos tomar um café que descreve.